Aqui nós estamos em uma cachoeira que tem uma parte que vai atreçar a corda. Uma das formas de proteger a corda é através de uma derivação recuperável. Então a forma de montar é bem simples. Como a gente tem esse galho aqui, a gente bloqueia, deixo uma alça e coloco aqui a derivação. De forma que vai proteger minha corda na hora de passar e lá de baixo eu consigo recuperar. Então esse desvio protege minha corda aqui dessa pedra. Chegando lá em baixo eu puxo essa corda, libero esse nó e libero lá em cima. E aí que vai proteger minha corda na hora de passar a 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 corda. E aí E aí E aí E aí E aí